Aqui a Finas, em Porto de Mós. A Finas não significa... Fiquem chateados, a Finas. Vamos fazer justo um pouco o nosso deus preto, chamado James Brown. Vamos shakar um bocadinho. O corpo faz bem. Yeah! Hot bodies, soft and most, so fast, so smart, so smart, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL